Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Acesse agora, link na descrição Então pessoal, o Tio Blackjack está com um novo sorteio Dessa vez é um Lion Longbow Tier 4 No mundo de Dibra E então vamos participar Dia 30 agora de Julho Já vai ser o sorteio deste item Então quem não está participando Participe já O link está na descrição Mano, Malloy está na tua mão Tem um Verifar Norte Nem a pau Malloy está na tua mão, meu amigo Faz o seu jogo Faz teu nome Joga logo aqui, Vicky Se ele vai dar bom 3, 2, 1 Dá meu tio 6 aí, mano Foi, porra Vai tomar o seu rudo, Anibal Vai tomar o seu filho da puta Tem Next, viu? Tem Next, tem Next Ah, sem a poeirinha ficou Não perdeu o pó, não perdeu o pó Tem o poeirinha ainda, manda mais Tá, mano, achei que ganhei a unhada aqui Eu também achei que era a gente Tinha, tinha como Mas aquele 0,001 Caralho, eu fiz em T6 Meu caralho Você é... No Val de Dorival, não tem como No Val de Dorival, bom sanguíno, bom agora Muito bom, muito bom Caralho, você daí? Nossa, são 15 São 15 as alté de R$200,00 Tá na hora, rapaziada Primeiro Bolt T5 É Ferra Não, não falha Doi de R$200,00 Doi de R$200,00 Doi de R$200,00 Três, três, três Nossa Senhora Cadê o cheiro? Então pessoal, gostaram do vídeo? Deixe o like, ative o sininho e se inscreva no canal Deixe aí no comentário o que você achou Quanto será que tá valendo o item desse agora, hein gente? Deixe aí nos comentários E até o próximo vídeo Jogue agora a nova temporada Enfrente bosses diários Obtenha o pergaminho dos bosses Conclua bestiário e missões Quests instanciadas Entre agora e enfrente diversos desafios e comece sua jornada em busca do dobro Sejam muito bem-vindos ao mundo dos Revelations Aventuras épicas o aguardam Com sistema de market Sistema de shopping game Roleta Hotcase Eventos PvP Premiações em dinheiro E muito mais Venha se divertir e ganhar com o Revelation Server Tchau 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 Tchau